Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar A vida deu os muitos anos de estrutura do humano A procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar nesse momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu Não venha agora fazer furo em meu futuro Me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar